A Rádio Mundial apresenta Programa Eduardo Costa Grandes Momentos Musicais As músicas que marcaram época Programa Eduardo Costa Trazendo até você Os melhores momentos musicais da sua vida Boa noite queridos ouvintes, queridos amigos Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez Neste maravilhoso domingo Que bom a gente poder levar para vocês sempre As músicas que mais marcaram Os melhores momentos da sua vida E este fundo musical Sou eu, Eduardo Costa Com a nossa grande orquestra E a música é O Sole Mio É um popuri de músicas italianas Que eu tenho, que eu fui presenteado Pelo querido e inesquecível maestro Enrico Simonetti Grande Simonetti Vamos lá, vamos ouvir um pedacinho da orquestra O Sole Mio Eu gostaria muito de falar que Na próxima quarta-feira O amigo que vos fala Faz Dezoito anos? Dia dezoito de agosto Eu acho que fala A idade fala, né Toninha? Pode falar E ela falou, senão que não É brincadeira Na próxima quarta-feira É aniversário do amigo que você fala Eu vou fazer Setenta e dois anos Com muito gusto E cinquenta e dois de carreira De cabeça erguida E a cabeça está melhor do que tudo A gente sai cantando Penei para tudo quanto é lado ainda Graças a Deus E no dia vinte A minha netinha Rafaela Ei Rafita Vai fazer aniversário Vai fazer oito anos A Rafaela Dia vinte de agosto Beijão do vovô para você Rafa Rafita É a música para abrir O programa de hoje Eu vou chamar O grande e inesquecível Cantor americano Elvis Presley It's Now or Never O Sole Mio Ele vai fazer essa música maravilhosa É a mesma que eu toquei com a orquestra Agora há pouco Repare que é uma música italiana Está de fundo do programa de hoje E o Elvis vai cantá-la Com aquela maravilhosa voz Terça-feira Agora passada Não Terça-feira Próxima dia dezesseis de agosto Vai fazer trinta e nove anos Que este sensacional cantor Músico Compositor Americano mundialmente conhecido Como o Rei do Rock Nos deixou O Elvis Nos deixou em 1977 Muito jovem ainda Ele estava com 42 anos Mas esta música é belíssima Com um show de arranjo Vamos lá It's Now or Never Elvis Presley It's Now or Never Come hold me tight Kiss me my darling Be mine tonight Tomorrow Tomorrow Will be too late It's Now or Never My love won't wait When I first saw you With your smile So tender My heart was captured My soul surrendered I spent a lifetime Waiting for the right time Now that you're near The time is here At last It's Now or Never Come hold me tight Kiss me my darling Be mine tonight Tomorrow Will be too late It's Now or Never My love won't wait Just like a willow We would cry emotion If we lost true love And sweet devotion Your lips excite me Let your arms invite me For who knows when For who knows when We'll meet again This way If now or Never Come hold me tight Kiss me my darling Be mine tonight Tomorrow 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 Will be too late It's Now or Never My love won't wait It's Now or Never My love won't wait Você está ouvindo na Mundial Eduardo Costa Em Grandes Momentos Musicais E agora como se trata da semana do meu aniversário A minha música preferida A minha marca registrada Não poderia deixar de ser tocada no dia de hoje Senza Fine Senza Fine Do Dino Paolo Essa música é linda, linda, linda E Neri Percasso e Dino Paolo Quinta-feira passada, dia 11 de agosto Mário Crescenzo Integrante do espetacular Grupo Italiano e Capela Neri Percasso Completou 47 anos Ele é de 1969 É um magnífico dueto com Dino Paolo Sem nenhum instrumento Reparem, impressionante esta gravação Somente vozes Um grupo vocal maravilhoso Senza Fine Esta música é linda e a letra é maravilhosa Vamos lá então Senza Fine Senza Fine Tu trascine la nostra vita Senza Fine Senza Fine Senza Fine Senza Fine Tu sei un attimo Senza Fine Non hai ieri e non hai domani Tutte ormai Nelle tue mani Grandi Mani senza fine Non importa della luna Non importa delle stelle Tu per me sei luna e stelle Tu per me sei il sole e il cielo Tu per me sei tutto quanto Tutto quanto Voglio avere Senza Fine Tu sei un attimo Senza Fine Non hai ieri e non hai domani Tutto ormai Nelle tue mani Mani grandi Mani senza fine Você está ouvindo na Mundial Eduardo Costa Em Grandes Momentos Musicais Non mi importa della luna Non mi importa delle stelle Tu per me sei luna e stelle Tu per me sei sole e il cielo Tu per me sei tutto quanto Tutto quanto voglio avere Senza Fine Tu per me sei luna e stelle Tu per me sei luna e stelle Tu per me sei luna e stelle Você está ouvindo na Mundial Programa Ed Costa Trazendo até você Os melhores momentos musicais Da sua vida E agora é a hora da nossa Dobradinha musical Dobradinha musical Com Eduardo Costa Primeiramente, I Love Paris Eu, Eduardo Costa e a nossa Big Band, a nossa grande orquestra Ed Costa Vamos tocar a música I Love Paris E na sequência, Luiz Mariano Ontem, dia 13, agora de agosto Este estupendo Tenor espanhol basco que viveu A maior parte da sua vida na França Faria Faria 102 anos Ele era de 1914 Música lindíssima De Cole Porter Cantada em francês Vamos lá I Love Paris What was that? Música lindíssima Se inscreva no canal 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 Parole Parole Alberto Lupo e Mina Lindo, lindo Ontem 13 de agosto Se inscreva no canal Se inscreva no canal E' un'altra E depois se verão Uma palavra ainda Parola, parola, parola Ascoltami Parola, parola, parola Ti prego Parola, parola, parola Eu te juro Parola, 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 parola Parola, soltanto Parola, parola Tra nós Ecco o meu destino Parlarti, parlarti come la prima volta Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? No, non dire nulla C'è la notte che parla Che cosa sei? La romantica notte Non cambi mai Non cambi mai Non cambi mai Tu sei il mio sogno proibito Proprio mai É vero, Speranza Nessuno più Ti può fermare Chiamami passione Dai Hai visto mai Si spegne nei tuoi occhi la luna E si accendono i grilli Caramelle Non ne voglio più Se tu non ci fossi Bisognerebbe inventarti La luna è di grilli Normalmente Mi tengo uno sveglia Mentre io voglio Dormire Sognare L'uomo che a volte C'è in te Quando c'è Che parla meno Ma può piacere a me Una parola ancora Parole 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 Ascoltami Parole 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 Ti prego Parole 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 Io ti giuro Parole 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 Sognando Parole Parole Tra Parole Che cosa sei Parole 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 Sontanto Parole Parole Tra Parole 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 Você pode ouvir e assistir os programas Ed Costa de rádio e televisão em nosso site www.edcosta.com.br Este programa de hoje já se encontra à sua disposição www.edcosta.com.br É só você clicar, ouvir e assistir Acompanhe-nos também pelo Twitter E agora eu vou chamar um grande e inesquecível amigo Esse foi meu amigo, participou de muitos eventos comigo E até um pouquinho antes dele nos deixar Nós tivemos aí uma apresentação musical muito bonita Eu o levei para fazer programa na Rede Vida Mas ele já estava doente e não deu para ir Mas de coração eu sinto ele aqui do meu lado Eu estou falando do inesquecível Miltinho Ei Miltinho E ele vai cantar com o Ed Mota Aquela música Meu Nome É Ninguém Quarta-feira, agora Próxima né Dia 17 de agosto O genial cantor e músico brasileiro Ed Mota Completa 45 anos O Ed Mota é muito jovem ainda Ele é de 1971 Ele fez um dueto sensacional com o grande Miltinho E assim que a gente vai terminar o programa de hoje Mas daqui a pouquinho eu volto para dar mais um recadinho Como é que é mesmo Miltinho? Foi assim A lâmpada apagou A vista escureceu E um beijo então se deu E veio a ânsia louca Envolvida no amor Como é que é mesmo Miltinho? Como é que é mesmo Miltinho? Vamos lá Foi assim A lâmpada apagou A vista escureceu E um beijo então se deu E veio a ânsia louca Encontida Do amor E depois Daquele beijo então Foi tanto querer bem Que alguém dizendo alguém Meu bem Sou meu Meu bem Meu bem Sou meu Meu bem É que nosso sal Onde estrelas cantavam De repente ficou o mundo Foi-se o encanto de tudo Quem sou eu Quem sou eu Quem é você Quem é você Foi assim E só Deus sabe quem Deixou de querer bem Não somos mais alguém O meu nome é ninguém E o seu nome também Também Ninguém Eu quero agradecer de coração Eu quero agradecer de coração a audiência de vocês no programa de hoje Desculpem as brincadeiras Eu às vezes eu me animo aqui Saio cantando junto com o cantor Mas são muitos anos de praia A gente já sabe tudo que eles vão cantar E o prazer é grande poder brincar um pouquinho nessas horas Um grande abraço E antes eu quero deixar o meu site aqui Para vocês fazerem uma visita E lá vocês vão ter muitas novidades Para poder desfrutar www.edcosta.com.br Ou nosso e-mail é edcosta.com.br E ou se quiserem falar por telefone É 11 São Paulo 3051 2120 55 Brasil E o prazer foi muito grande De poder ter estado aqui com vocês E o nosso site www.edcosta.com.br Lá tem um monte de programa de rádio, de filme E vocês vão saber da minha vida De cabeça para baixo E dos meus amigos maravilhosos também www.edcosta.com.br Um beijo a todos e uma ótima semana Tchau, tchau A Rádio Mundial apresentou Programa Eduardo Costa Grandes Momentos Musicais As músicas que marcaram época Programa Eduardo Costa Que trouxe até você Os melhores momentos musicais Da sua vida Música 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 Música